Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A luta dos alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul em TAPES continua. Acampados no prédio da unidade desde a última terça-feira, enfrentando o frio que chegou ao estado nesta semana, os alunos querem que um novo curso seja disponibilizado para os universitários. Atualmente, a unidade conta com dois cursos, bacharelado e curso superior tecnológico em gestão ambiental. A luta é pelo curso de administração rural e agroindustrial, que ainda não foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Os alunos aguardam ainda a visita da atual reitora, que segundo os manifestantes, durante a campanha para chegar ao cargo, citou o objetivo de fortalecer as unidades da UERGS. Até o fechamento desta edição, ainda não havia confirmação da visita da reitora. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.